Quem tem pele oleosa faz uma coisa muito errada, que é não usar protetor solar. Agora, a culpa não é sua, porque você quer usar o protetor solar, mas a pele oleosa não permite, porque ela verte oleosidade, brilho, sebo dia todo. Desse jeito não tem quem aguente, né? Além de tudo, os protetores que você encontra por aí são aqueles protetores que você tem que reaplicar de hora em hora, reaplicar a cada duas horas. Isso é impossível no clima brasileiro. Foi pensando nisso que a Adatina trouxe para o Brasil, olha, o Normalize Extreme Protection, fator 99 para pele oleosa. É isso mesmo. Fator 99, dura 12 horas, você aplica de manhã e te protege até a noite e ele é feito para pele oleosa, porque ele não é pesado, não é oleoso, não é gorduroso, não deixa a pele brilhando. Vou fazer um teste da textura dele aqui e ele não deixa a pele branca. Então todo mundo pode usar, inclusive as pessoas com pele negra, tá? Os fototipos mais altos. Olha, não deixa a pele branca, você vai ver, aplicando assim, ó. Você viu? Sumiu e a textura dele é deliciosa, olha. Que delícia que é essa textura, muito boa. Agora, pele oleosa nunca mais vai ficar sem proteção, nunca mais vai ganhar melasma por falta de um bom protetor, nunca mais vai ganhar rugas antes da hora e nem câncer de pele, porque agora chegou, ó. Normalize, pele oleosa, hein? Fator 99. 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 Fator 99.